Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês E hoje, como sempre, estou super animada pra contar mais um lançamento Mais uma resenha pra vocês Eu não fui convidada pelo Avon, mas eu vim trazer aqui de coração Porque ela mora aqui, ó, no meu peito Eu vim contar pra vocês a resenha, primeiras impressões Na verdade são já segundas impressões Porque eu testei uma vez ela Testei uma vez ela, é assim que tá certo? É assim que fala mesmo? Mas, enfim, eu já testei uma vez, então agora seria a segunda vez que eu vou testar Eu tô falando da nova máscara da Avon É da linha Mark E essa daqui é a Big Xtreme Máscara de volume e alongamento para cílios E ela promete ser a prova d'água e contém 10 gramas E aqui tem algumas especificações, precauções na caixinha, né? E aqui também tem a promessa da máscara Antes de eu mostrar pra vocês a máscara Que na verdade alguma de vocês já deve ter visto por aí, né? Porque a Avon tá lançando pesado nessa máscara, tá apostando, hein? Então eu como consumidora final, como vocês, né? Quero ver se essa danada faz mesmo alguma coisa nos cílios E aqui o que ela promete? Os cílios nunca podem ser muito longos ou muito volumosos demais A Big Xtreme oferece volume e alongamento expressivos Com uma fórmula de volume elástica Que engrossa e estende os cílios além de limites naturais Em todas as direções Sem aglomerar, borrar ou formar grumos Cílios mais extensos além dos limites naturais E aqui eu vou até ler como ela recomenda o uso dela Porque isso, meninas, pode ser bobagem Mas é super importante Porque às vezes a gente peca uma coisinha ali Na recomendação do fabricante Então a gente já não obtém o resultado, né? E ela fala aqui Aplicar nos cílios até obter o volume e alongamento máximo Então eu acredito que você pode aplicar duas, três, quatro camadas Porque aqui fala, não faz, só pra você aplicar três camadas, né? Mas eu, Danieli, eu só gosto geralmente de quê? De três camadas dependendo da máscara de cílios Mas eu vou aqui testar junto com vocês E aqui, essa é a bichinha laranjinha Ela contém 10 gramas, meninas E nessa máscara eu paguei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela está na promoção, que é uma promoção de lançamento Estou até aqui, ó E ela diz aqui muitas coisas, meninas Alongamento e volume extremos com apenas uma aplicação Cílios longos e volumosos Fios em tamanho normal Fios com big extreme E aqui alguns relatos de algumas pessoas, né? E eu vou clicar aqui, compre online Vamos ver quanto ela está custando neste momento Vamos esperar aqui a internet, né? Porque aqui não é a das melhores E ela está custando de R$35,99 por R$24,99, tá, meninas? Ela está aqui, ó, o preço da máscara E eu vou ver se tem mais alguma coisinha aqui A descrição é a mesma que eu falei pra vocês Que ela promete estender os cílios Além de limites naturais em todas as direções Se alongar, borrar ou formar grumos Cílios mais extensos além dos limites naturais Então, vamos lá Chega de enrolação porque eu já falei demais Mas também eu gosto de falar, né? Então, você retirando o aplicador Você sente que a máscara Ela tem Assim, uma consistência Pastosinha Um pouco mais líquida Do que a da última máscara Que eu resenhei pra vocês Que inclusive eu vou deixar aqui no card Pra vocês Trate de conferir Vale super a pena, viu? Retirando aqui Ela tem um aplicador Como se fosse em espiral Ou aspiral Sei lá como é que fala E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó E ela tem um aplicador assim, meninas Eu vou deixar aqui desse lado Pra vocês Verem bem a diferença Lógico que eu vou fazer aquele takezinho do vídeo Que sempre vocês gostam, né? De detalhes do produto E quando você retira o produto da embalagem, ó Tá fechado Ela tem aquele clique Que a Avon geralmente lança nas máscaras dela Pra você ter certeza Que seu produto tá fechado E não vai ressecar antes do tempo, né? Aí quando você abre Ela sai essa quantidade de produto E eu geralmente retiro esse daqui da pontinha, ó E como vocês veem Eu estou sem nada nos olhos Nada, nada mesmo Vamos focar, minha filha Por favor Eu vou aplicar as máscaras de cílios Com vocês Vou dar o zoom Da dignidade, né? E vocês veem aqui, ó A máscara de cílios E a máscara de cílios é essa, ó Meninas Observem que ela tem uma pastinha na ponta, né? E eu retirei apenas uma vez E vamos ver o que que ela faz Eu não apliquei Curvex Não apliquei pó Pra poder dar mais volume Estar simplesmente os meus cílios, ó Que Deus me deu Então vamos lá à aplicação E eu gosto sempre De aplicar a máscara Olhando pra baixo E girando o aplicador Eu geralmente eu me borro, tá meninas? Aplicar a máscara de cílios Eu espero ela secar E assim que ela secar Eu vou lá e tiro os meus borrões E eu também faço o zigue-zague Pra poder pegar bem da raiz Gosto também de pegar sempre aqui do cantinho, ó Resultado da máscara Essa é uma aplicação, tá meninas? E agora eu vou aplicar Nos cílios de baixo E essa é uma aplicação, meninas Da máscara de cílios Eu não coloquei ela dentro da embalagem Pra pegar mais produtos Mais produto, né? Com o mesmo aplicador Eu só estou reforçando aqui O que vocês acharam, meninas? Cílios naturais Cílios com avô Eu senti que ela deu uma boa alongada Porém, ela não deu muito volume Que nem da máscara anterior Que eu fiz resenha Vou deixar no card pra vocês E... Ela meio que une Assim, nas pontinhas, ó Os cílios E eu não gosto Confesso que eu não gosto muito disso Alongou bastante, ó Tanto que quando eu abro o olho Ela encosta bem aqui, ó Em cima Na minha pálpebra gordinha Mas é um resultado que... Até que gostei Do alongamento Do volume, não Então vamos à segunda camada Ó, de longe assim Vocês conseguem ver bem, né, meninas? Então vou retirar aqui, ó Vou retirar um pouco mais do produto E vamos aplicar Enquanto eu estava conversando com vocês Deixei a máscara secar Porque a intenção é você construir camada, né? Ó, ela já deu um efeito bem legal agora Porém, ela tem aquele... Probleminha que eu falei pra vocês Eu não gosto dos meus cílios assim, ó Unidos Eu gosto deles bem separados E essa máscara não deixou Meus cílios bem separados Mas olha o resultado dela Eu vou dar uma paradinha aqui Pra tirar a foto da capa E eu já volto Então, meninas Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar essa máscara de cílios E por cima Eu vou passar a Super Shock Pra ver se dá realmente mais volume Porque alongamento ele dá, ó Se vocês gostam desse efeito Duas camadas Já é ótimo Mas como eu gosto dos meus cílios mais separados Eu ainda não fiz esse teste Vou fazer agora com vocês Então, se der certo Vai ser maravilhoso Porque alongamento, como eu disse, ó A bicha dá, né? Então, vamos lá Então, retirando aqui a máscara de cílios Então, uma camada, meninas Vou aplicar também aqui nos cílios inferiores E agora eu vou esperar secar um pouquinho Bem pouquinho mesmo E vou aplicar a Super Shock Eu vou aplicar antes que seque Porque aí eu consigo o efeito De poder separados Agora sim, eu vou esperar secar E vou aplicar novamente a Big X Twin E essa máscara, meninas Ela praticamente não tem mais nada Então Ela não está acrescentando o produto Só está penteando mesmo Achei que esse lado aqui ficou mais penteado Com a união das duas máscaras E essa é só a Big X Twin Também é um resultado muito bom Minhas considerações finais é que sim Eu gostei dessa máscara, né? Só que a promessa de dar volume Eu não achei muito não, meninas O que vocês acharam? O que vocês acharam? Me deixa aqui no bloco de informações Então, meninas O que vocês acharam da aplicação? Este lado aqui somente é a máscara Big X Twin Acho que é assim a pronúncia E este lado aqui Eu apliquei a Big X Twin Porém, como eu não achei que ela deu muito volume Eu apliquei a Super Shock por cima E assim, eu não sei se eu gostei muito desse lado não Ainda preferi esse lado aqui Que está ela sozinha Porque parece que eu tirei o efeito de alongamento Depois que eu apliquei a Super Shock aqui Vocês concordam com isso? Não me esquece de deixar opiniões de vocês aqui no bloco de informações, hein? Ai, estou em dúvida Mais dúvida para positivo do que negativo Vocês entenderam? Mas eu gostei bastante, menina, dessa máscara E como sempre, espero uma promoçãozinha Caso vocês queiram essa máscara Para poder comprar, né? Porque comprar por R$36,00 eu acho um pouquinho caro, hein? E agora vamos testar Para saber se ela É a prova d'água Eu já testei, meninas E eu confesso que hoje eu fiz essa preparação de pele Eu estou até com uma dozinha de retirá-la agora Mas Tudo pelo bem de vocês Então, bora lá fazer o teste da água Eu vou aplicar somente aqui neste olho Porque foi aonde que eu utilizei somente essa máscara Para vocês não falarem Mas ali tem a super choque, né? Enfim, vamos ser bem justas mesmo Ó, eu apliquei até uma quantidade boa E eu cocei meu olho na chuva Viu? Então, avô A minha não veio à prova d'água E vocês veem aqui, ó Na caixinha À prova d'água Viu, meninas? Então, apenas com a borrifadinha Vocês viram que Ela borra, viu? Então, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique bastante no gostei E não se esqueça de se inscrever no canal, hein, meninas? Um beijo e até a próxima Tchau Tchau